Opa, muito boa tarde pra você no ar, o penúltimo programa Os Donos da Bola do Ano, é isso mesmo, hoje dia 30 de dezembro de 2015 e sempre comigo está o nosso comentarista Antônio Carmo. Boa tarde pra você, preparado pro Réveillon, Antônio Carmo. Muito boa tarde, Andressa, amigos da TV Band Vale. Estamos chegando ao final de 2015, é o suado, né? Um ano complicado, mas sempre bom, a gente, importante é a saúde, a gente poder falar de esportes aqui nesse canal maravilhoso que é a TV Band Vale. E hoje, pra falar de rugby, um esporte que tem crescido demais, demais na conta, não, todo mundo sabe, no mundo inteiro e aqui no Brasil. Também, né, com a participação efetiva de São José dos Campos. E conosco hoje, o Maurício Coelho, que é o coordenador técnico do São José Rugby, esse técnico da seleção brasileira, vai falar muito desse esporte que está crescendo. Recentemente, Andressa, só pra gente abrir aqui no Pacaembu um jogo de rugby com mais de 15 mil torcedores, algo impensado até alguns anos atrás no Brasil. É, isso mesmo. E a gente recebe ele aqui, então, de novo. Maurício, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Primeira vez nos donos da bola, não é? Mas a gente já havia conversado antes. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço o convite aí. É sempre um prazer aqui vir falar sobre rugby. Maurício, aproveitando o gancho do Antônio Carmo, pra quem está nos assistindo, você fez parte durante muitos anos da seleção brasileira. Vamos começar ali de trás pra frente antes de falar do São José Rugby. Como é que foi essa sua experiência na seleção? Por que você deixou a seleção e agora voltou pro São José? Olha, realmente eu comecei muito cedo na seleção, né? Como treinador pelo São José já foi em uma estreia bem precoce, né? Eu tinha uma lesão e acabei virando treinador. Isso com quantos anos? Isso com 23 anos. E rapidamente eu alcancei a seleção, porque a base da seleção sempre foi o São José. O São José. Então, como a gente tinha bastante destaque aí no cenário nacional, fui escolhido como treinador. E vim durante muitos anos cada vez se envolvendo mais com a seleção e tive esse processo até agora, início do ano, né? Quando realmente não dava mais pra conciliar os dois e eu acabei optando pelo clube, que era um momento que a minha presença aí era bem importante. E aí o sonho das Olimpíadas pra você então na seleção, desta vez, não vai dar certo, né? Sim, desta vez eu não vou conseguir realizá-lo, mas com certeza as Olimpíadas continuam, o rugby vai continuar nos jogos. Você ainda é novo. Eu ainda sou novo e espero um dia conseguir realizar esse sonho. O Maurício, você treinava, pra quem não tá acostumado aí com o rugby, são duas modalidades, né? O 15 e o 7, com 15 jogadores e 7 jogadores. Você cuidava das duas categorias? Aqui no São José, sim. No São José eu fazia o papel de coordenador técnico e acabava fazendo contato com todos os treinadores durante a temporada de 15 e também a temporada de 7. São os mesmos jogadores que acabam atuando. Na seleção eu tive participações, na maior parte, no selecionado de 7, mas também tive algumas passagens aí pela seleção de 15 também. A seleção de 15, no caso, ou os jogos com 15 atletas, é o mais tradicional que a gente vê bastante nos filmes, falando sobre rugby, da Nova Zelândia, da Argentina, da África do Sul. O filme do título da África do Sul, né? Isso. Com o maior ganho frio, mas o Invictus, né? É o com 15 jogadores, mas o da modalidade olímpica é com 7 jogadores, é isso? Isso, isso mesmo. A modalidade olímpica vai ser o 7, que é um formato que permite os jogos, os jogos são mais curtos, permite o campeonato ser realizado num espaço de tempo bem menor, o campeonato de 15... Foi adaptado também para a TV também, né? Sim, o campeonato de 15 você tem um mês e meio de competição e no campeonato do 7, agora olímpico, a gente vai ter quatro dias de competição, então é uma coisa bem mais curta e bem mais viável e atrativa para o público também. Ô Maurício, eu falei aqui desse jogo do Brasil, no Pacaembu, 15 mil torcedores, depois esteve no Canindé, contra quem foi o jogo? Foi amistoso? É, não, esse jogo do... a gente teve dois jogos no Pacaembu, que foram contra amistosos internacionais, contra a seleção da Alemanha, e o jogo no Canindé foi contra a seleção da Colômbia, né? Valeu uma repescagem aí, porque o último colocado da primeira divisão do Sul-Americano disputa com o primeiro colocado da segunda, quem é que vai para cada uma das divisões. E aí o Brasil tinha que ganhar para comprovar mesmo a qualidade de jogo e o nível de jogo e... E ganhou bem fácil, né? Ganhou, ganhou, mostrou um bom jogo, mostrou qualidade. E esse público grande que teve, principalmente no Pacaembu, surpreendeu para você ou não? Você já está acostumado com isso aí? Olha, para mim... Eu fiquei surpreso, confesso. Realizando a modalidade, as pessoas vão se acostumando com as regras, conhecendo, então... É um jogo muito atrativo, um jogo muito tático, inteligente, que é bem interessante. E o brasileiro já está pegando o ritmo? O brasileiro já está pegando o ritmo, né? A gente tem aí uma cultura de torcida esportiva muito forte aqui no Brasil, né? É uma paixão, né? Que é... Enstandecida, enlouquecedora. É, que é puxada. E o carro-chefe é o futebol, mas acaba se refletindo se você for ver um jogo de... De outros modalidades. Palmeiras e São Paulo no basquetebol juvenil. Eu gosto de pegar fogo também, então não tem jeito. É verdade. A gente continua o nosso papo sobre rugby. É bom para você aprender um pouquinho mais, saber um pouco da história. E também falando sobre o São José Rugby. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo com o Maurício Coelho, que é o coordenador técnico do São José. A gente volta rapidinho. E aí